Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao senador Eumano Ferrer pela oportunidade de estar nessa casa que defende os direitos do povo brasileiro. Então, é com muita honra e alegria que a gente aceitou esse convite. Gostaria de pedir a oportunidade de apresentar para vocês algumas imagens que vão nos ajudar a refletir um pouco sobre esse tema. Por favor, o próximo. Nós estamos numa época de lama nesse país e é com muita tristeza que eu sou representante de Governador Valadares, uma das cidades mais atingidas pelo drama de Mariana. Então, eu não queria que vocês esquecessem das vítimas idosas que morreram soterradas na lama e da população futura que já está sofrendo e que vai continuar sofrendo. com os efeitos do descaso do governo federal, estadual e municipal em relação à operação das mineradoras no nosso Estado. Eu estou aqui para portar a voz de 26 milhões de idosos que não se encontram presentes e dos 184 milhões de brasileiros envelhecentes que também não estão interessados em saber como se dá o envelhecimento no nosso país. É muito difícil a gente ser porta-voz de um público que não se reconhece como idoso, porque cada um de nós aqui nega a sua velhice. A sociedade brasileira nega que está envelhecendo. O poder público, há mais de 50 anos, está sendo alertado por organismos internacionais e nacionais de um envelhecimento acelerado do nosso país. E a gente dá as costas para essa realidade e enfia embaixo do tapete como se fosse uma sujeira que a gente não quer ver. Eu estou aqui para dizer que chega de colocar a velhice do Brasil debaixo do tapete. Esse homem velho, ele enxerga longe o que as pessoas não conseguem enxergar de perto. Às vezes a gente precisa de um binóculo para fazer as coisas que nos parecem longe se aproximar. Então, lá longe está a perspectiva de que em 25 anos, de cada quatro brasileiros, um será idoso. Mas esses idosos já nasceram, eles já estão aí. Esses futuros idosos do Brasil são todos os brasileiros que nascem nesse país com a perspectiva de uma expectativa de vida atual de 76 anos. Podia ser mais se a gente tivesse mais acesso a políticas de qualidade e com responsabilidade. O que nós estamos transformando, essa sociedade brasileira, em uma díade, em uma disputa entre vencedores e perdedores. Então, vencedores são aqueles que conseguem envelhecer de forma ativa. E perdedores são os pobres coitados que precisam de cuidados. Se a gente chegar a convencer o Senado brasileiro de que não existe cidadão de segunda categoria, portanto, o velho, precisando de cuidado ou envelhecendo ativo, é cidadão como outro cidadão. E se o artigo 5º da Constituição Federal for respeitado por essa Casa, é um cidadão com direitos iguais a todos os demais. Essa imagem é da minha família. A minha avó morreu com 101 anos e ela teve 16 filhos. A filha mais velha dela teve seis filhos. A filha mais velha da minha tia teve dois filhos. E a primeira filha ela teve com mais de 38 anos. Essa é a transição demográfica brasileira que a gente assiste no Piauí e assiste no Rio Grande do Sul. 16 filhos, seis filhos, dois filhos, talvez nenhum filho. Então, nós estamos trabalhando com a perspectiva que existia cinco potenciais cuidadores para cuidar dos idosos nas famílias brasileiras em 2010. Mas, brevemente, nós já teremos menos de dois cuidadores. Então, quem vai cuidar de nós? Até quando a gente vai depositar sobre a família o ônus completo do cuidado? Estruturas previstas não nos faltam. Tanto para idoso ativo, quanto para o idoso que está com alguma incapacidade, quanto para o idoso dependente. Na assistência social, nós temos os grupos de convivência, os CRAS, os CREAS. Na equipe de saúde, nós temos os centros de saúde, nós temos as equipes do Núcleo de Apoio à Saúde da Família, da Estratégia de Saúde da Família. Como modalidade de abrigamento, nós temos as repúblicas, as casas-lares, as instituições de longa permanência, como aquelas que o senador Hermano recebeu na sua casa, as casas de acolhida. E, como modalidade de assistência, nós temos, no SUS, os hospitais, a previsão de hospital dia, de centros de referência, de programa de atenção domiciliar, de unidades de pronto atendimento, de centros de reabilitação. Mas, na prática, nós não temos hospitais com visão gerontológica, nós não temos hospitais com leitos prolongados suficientes para o cuidado de pessoas idosas. Na prática, nós não temos hospitais dia, nós não temos casas-lares, nós não temos casas de acolhida, nós não temos república, nós não temos centro dia. E as instituições de longa permanência, apenas 6% delas são públicas. E, mesmo as públicas, valem-se do dinheiro dos velhos para poder custear a sua atuação. Então, na prática, senhores, na lei, nós temos vários direitos. Falta-nos efetivar esses direitos. Então, eu me sinto como aquele sísifo, aquele mito que entra governo e sai governo, conta para os senhores a mesma história. A mesma história que vocês escutam e continua tudo como era, como se nada tivesse sido dito, como se nada tivesse sido ouvido, como se nada tivesse sido visto. Basta vocês olharem que vocês vão enxergar. Essa população idosa está aí. É impossível não enxergar mais de 13% da população brasileira hoje é idosa. Mas o que nos falta? A falta de políticas públicas, de cuidados prolongados e de cuidados paliativos, dado o esgotamento dos recursos sociais e de saúde, leva a uma piora da qualidade de vida e uma piora da qualidade de morte. Se a velhice não vos interessa, pensem que, num ranking de 40 países do mundo, o Brasil é o antepenúltimo em cuidados com a morte. É difícil até morrer nesse país. Envelhecer já é difícil. Mas o Brasil só perde para a Índia e para a Uganda em qualidade de morte. Então, quem é que assumiu a responsabilidade pela proteção social do idoso? O Estado brasileiro é um parceiro apenas pontual. Cabe à família a maior responsabilidade pelos cuidados. Essa parceria pontual do Estado brasileiro, a antropóloga Guita Deber chamou de reprivatização da velhice. Quer dizer, a velhice é um problema de cada um. O Estado não se envolve com isso. E a essa falta de políticas de cuidados, nós estamos chamando de reprivatização do cuidado. Quer dizer, faça tudo o que você tem que fazer e dê um banho na casa da sua mãe, passe lá e cuide dos remédios dela, mas continue fazendo tudo o que você tem para fazer, porque ninguém tem nada com isso. O problema é só seu. Se a gente pegar o censo SUAS, que estabelece as prioridades das metas municipais para o período de 2014 a 2017, sequer é citada a palavra idoso, sequer é citada a palavra instituição de longa permanência para idosos, que é uma entidade da responsabilidade da assistência social no nosso país. E isso é uma publicação governamental. Então, nós estamos assistindo pacatamente à omissão do poder público em relação à política de cuidado. Mas isso não acontece por nada, não. Isso acontece porque existe uma discriminação contra a pessoa idosa. O idoso sofre bullying no ônibus diariamente, sofre bullying no metrô, sofre bullying na perspectiva de precisar de trabalho. Diariamente, o idoso é discriminado. O idoso é culpabilizado pelo déficit da Previdência, como se fosse dele a responsabilidade de gerar o dinheiro para a Previdência custeá-lo, como se não fosse um pacto social, como se isso não fosse constitucional, como se essa não fosse uma cláusula pétrea da nossa Constituição. E isso repercute na falta de priorização, numa violência contra a pessoa idosa. A família que é negligenciada pelo Estado é negligente com a população idosa. E 25% dos idosos que são negligenciados morrem por falta de cuidados. No Brasil, quem não tem cão, caça com gato. Então, quem não tem ILPI de qualidade, vai para o hospital. E eu não sei se os senhores sabem, mas 50% dos idosos permanecem mais tempo hospitalizados do que seria necessário por falta de políticas de cuidado. E quando o governo dá com a mão, ele tira com a outra. Então, ele dá o BPC, mas ele utiliza do BPC para custear políticas públicas. Quando ele utiliza do BPC para pagar a internação, a institucionalização de longa permanência da população idosa. E eu já estou encerrando? Isso não significa que nada esteja acontecendo. A fiscalização sanitária, a fiscalização do Ministério Público, a atuação da Defensoria Pública tem permitido mudanças na realidade das instituições. Mas são realidades muito mais físicas do que do processo de cuidado. Porque as instituições não têm como bancar os recursos humanos necessários. A fiscalização não tem flexibilização nos itens que são vistoriados. Isso precisa evoluir para que a gente tenha itens que são necessários, recomendáveis, informativos e, se possível, aplicáveis. No momento, a gente exige tudo de todos. Ou a gente não exige nada de ninguém, porque a gente está sob a chantagem. Para onde irão os idosos, caso as instituições sejam fechadas? E esse foi um trabalho que eu fiz em 2008, que demonstrava que, para cada X investido pelo poder público ao idoso institucionalizado, havia 10 X de investimento na criança na creche e faltam creches. Não estou dizendo que tem creche, não. Existia 15 X de investimento para o menor em conflito com a lei e 30 X para os presidiários. Eu espero que vocês possam equacionar um pouco essa situação. Mas quem se importa? É velho, está na hora de morrer. Não contribui mais. É um peso para a Previdência. É um peso para o Estado. É um ônus para a sociedade. Então, a prioridade legal, por uma política de cuidados continuados e coordenados, de acordo com os diferentes olhares, para o idoso, ele é uma carga. Ele é um fardo. Ele se sente um fardo. Para a saúde, o apoio à família com idosos frágeis é precária. E a instituição de longa permanência é considerada uma entidade de baixa complexidade para a saúde. Para a assistência, os CRAs e CREAs são subdimensionados. O grau de desigualdade social do nosso país exigiria uma amplitude da assistência social muito maior do que o que ela tem hoje. E a instituição de longa permanência é considerada, ao contrário, uma entidade de alta complexidade. Para o orçamento público, a instituição de longa permanência, as estruturas e políticas de cuidados, não têm nenhuma complexidade, porque elas não estão nem lá. Elas nem fazem parte do orçamento. Elas não estão contempladas no orçamento. E isso é um crime. Então, a falta de uma educação da nossa sociedade para a velhice, que está presente no Plano Nacional de Educação, que não inclui o envelhecimento entre os seus eixos estruturantes, a falta de investimento público nas políticas de cuidado à população idosa, a falta de avaliação e de controle social da sociedade brasileira sobre o que está acontecendo com a velhice, a falta de uma atuação intergeracional, é cada um por si, é cada geração lutando pelo seu quinhão, representa a falta de uma política de cuidados. Isso pode ser revertido se houver educação, se houver investimento público, se o Senado Federal avaliar e monitorar o que compete a ele também fazer, se houver um estímulo à atuação intergeracional, e assim a gente criar uma política de cuidados. E eu quero concluir com essa fala. O que as pessoas dizem que querem e aquilo que elas estão dispostas a fazer são duas coisas bastante diferentes. O que a gente pede para vocês é façam alguma coisa. Obrigada. Enquanto a senhora de nós, a deputada Cristina Brasil, que nos dá muito prazer com a sua presença. Bom, vamos ouvir então todos os nossos convidados, em seguida as elegações dos senadores. Doutora Bonizzi Freitas Marques. Bom dia a todos. Está para ouvir, senador? Agora está melhor, né? Eu cumprimento a todos na pessoa do presidente Edson Lobão, agradeço a oportunidade de fazer parte dessa mesa. Agradeço também a fala da doutora Carla, que já nos introduziu muito bem ao tema. E, em função do tempo que nos foi destinado, eu vou me fixar numa perspectiva de tentar trazer alguma solução, tentar dividir com vocês a nossa experiência no âmbito do Distrito Federal, no que se refere à aplicação de políticas públicas. Antes, eu queria chamar a atenção para um ponto que a doutora Carla iniciou, que é a questão do reconhecimento. Dificilmente nós temos condições de trabalhar em prol de algo ou algum grupo que a gente não se reconhece. O critério é legal. Idoso tem 60 anos ou mais. Não significa que idoso é um senhor que tem dificuldade de se locomover, ou que não tem participação ativa na sociedade, ou que tem dificuldade de se comunicar. Esse não é o critério utilizado pela lei. A lei foi taxativa e simplesmente adotou um critério de faixa etária. Então, independentemente da sua condição de participação social, de estrutura familiar, de ser o arrimo da sua casa, como hoje nós percebemos, grande quantidade das famílias são sustentadas pelo BPC, pelo benefício da prestação continuada, que depende do idoso. Enfim, teve 60 anos ou mais, ele se apresenta nesse critério. Por que eu acho importante mencionar isso? Às vezes, o idoso tem dificuldade de se reconhecer, dificuldade de aceitar uma fila preferencial, mas ele sabe que nessa condição de idoso, ele pode se beneficiar de uma meia entrada no cinema, num espetáculo, num lazer. Enfim, o importante é que, havendo esse reconhecimento, essa inserção nessa camada, todos nós possamos fazer parte dela ou de uma perspectiva prospectiva, assim como eu já me reconheço, ou de uma forma mais ativa, já na condição de próprio idoso. A nossa população hoje não apresenta mais essa pirâmide etária, como o senador Ilmano mencionou. Em pouco tempo, nós realmente não seramos mais pirâmide. Em pouco tempo, a nossa capacidade produtiva diminuirá, em virtude dessa inversão da população idosa. E nós não estamos preparados para assumir esse grupo que depende de todos nós, que depende muito do poder público e que depende também de uma família que esteja estruturada pelo poder público. Delegar essa responsabilidade à família, sem conceder à família possibilidades dela suportar esse ônus, é penoso demais, é prejudicial demais e, com certeza, vai voltar para o poder público diante da incapacidade de se reverter essa situação no eixo privado. Com a nossa Constituição e também o Estatuto do Idoso, a gente tem essa divisão de responsabilidades. E nós entendemos que o Estado assume uma parcela muito importante. Por quê? Quando nós vivenciamos, especialmente, os crimes que são realizados por pessoas idosas, e agora eu já falo na condição de juíza coordenadora da Central do Idoso, nós identificamos que a maioria deles é praticada no interior da família, em um espaço em que o Estado não entra, em um espaço em que a própria família se sente incomodada de uma certa intervenção estatal. Então, sem mecanismos de prevenção, nós não estaremos falando de políticas públicas. Não adianta nós termos investimento naquilo que já é consequência de uma violação de direitos. Os hospitais, as notificações compulsórias que são realizadas pelos núcleos de atenção à violência da Secretaria de Saúde, elas são muito importantes. Mas a nossa perspectiva é de trabalhar no antes. O nosso investimento, ele tem que ser na educação e em condições para garantir que esse idoso não tenha o seu direito violado. Como a doutora Carla mencionou, e eu posso dividir com vocês a experiência do Distrito Federal, nós não temos equipamentos de proteção à pessoa idosa aqui. Nenhuma instituição de longa permanência pública no Distrito Federal. Absolutamente nenhuma. Todas as nossas ILPIs são filantrópicas ou particulares. E a mensalidade gira em torno de R$ 12 mil para que um idoso seja inserido numa instituição como essa. E olha que nós estamos falando de filas de espera. Famílias que se cotizam para que seu idoso seja incluído numa ILPI particular para pagar R$ 12 mil por mês. E o Estado não pode se omitir nessas circunstâncias, porque uma série de violações são satélites a essa situação. Bom, nesse contexto, em relação à participação do Estado, o Poder Judiciário tem feito a sua parte. Na condição de juíza, nós recebemos muitas críticas em relação ao nosso ativismo judicial. Nós temos consciência de que uma decisão judicial não tem força material para se abrir uma UTI. Nós temos consciência disso. Mas o fato é que, dentro dessa perspectiva de separação de poderes, que já foi amplamente debatida, e dessa ponderação de interesses, os juízes só têm tido uma atuação mais ativa. E nós temos caído nessa perspectiva de imersão em outras tarefas do Estado porque os demais poderes têm se omitido. Então, de certa forma, quando o Poder Judiciário interfere na programação de políticas públicas, o recado não deve ser que o Judiciário está crescendo em relação a outros poderes. O recado deve ser que esse poder está sendo omisso, porque não há vácuo de poder. O fato é que nós temos um orçamento destinado pelo Fundo de Participação do Idoso, que esse ano não foi usado, e nós temos uma grande quantidade de idosos em fila de espera para ser incluído numa ILPI que não existe, no Distrito Federal, por exemplo. Então, algo precisa ser feito. E é esses idosos que têm um pouquinho mais de acesso ou que contam hoje com a participação da Defensoria Pública muito bem estruturada para atendê-los nesse quesito. Nós estamos sendo instados a se manifestar em relação a essa ausência de políticas públicas. E o Poder Judiciário vai dar uma resposta, porque ele não pode se omitir. Esse é um ponto bastante importante que a gente precisa refletir, porque quando o Poder Judiciário tenta resolver o problema de uma parte que o procura, de certa forma, a gente sabe que a gente está desequilibrando a balança de uma perspectiva social em relação a outros investimentos. Mas é necessário que nós trabalhemos com uma perspectiva de atuação antes da violação do direito do idoso. Pensando nesse aspecto, o Poder Judiciário do Distrito Federal, o nosso Tribunal de Justiça, em 2007, realizou um convênio com a Defensoria Pública do Distrito Federal e o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e criou uma mini rede de proteção ao direito dos idosos, que é chamada Central Judicial do Idoso. Eu trouxe essa perspectiva para dividir com vocês para que a gente possa identificar caminhos alternativos e extremamente valiosos para que algo possa ser feito em outros estados, já que essa é uma iniciativa exclusivamente do Distrito Federal. Trabalhamos em parceria e trabalhamos com a rede maior de proteção que vem do Poder Público do Executivo. Assim, o idoso ou qualquer outro denunciante que nos procura, quando ele está em uma situação de violação de direitos, é atendido por um acolhimento, que a gente chama de escutativa, com um profissional da área jurídica e um profissional da área social. O profissional da área jurídica identifica quais são os mecanismos de proteção que podem ser feitos imediatamente, inclusive já encaminhando para a Defensoria Pública. E o profissional da área social, Presidente, se me permite só concluir assim, trabalha com a inserção desse idoso em situação de risco nos demais mecanismos de proteção, CREAS, CRAS, e assim nós conseguimos movimentar toda a rede de proteção dos direitos dos idosos no Distrito Federal de uma forma rápida, de uma forma bastante eficiente. Como o tempo acabou, eu peço ao Presidente, a gentileza, eu trouxe a nossa cartilha do idoso, que foi elaborada pela Central Judicial do Idoso, e também um mapa da violência da pessoa idosa no Distrito Federal, que também é a única base estatística de violência contra a pessoa idosa no Brasil, e é um norte para que nós possamos programar as políticas públicas que estão por vir no âmbito do Distrito Federal. Só um dado que eu gostaria de destacar, que a nossa maior vítima é a senhora idosa, e o seu maior agressor é o seu filho homem. E o maior índice de violência realmente é feito dentro de casa, por pessoas que gozam da confiança do idoso, e é justamente por isso que o Estado precisa agir de uma forma mais prospectiva e mais informativa, e nós não podemos nos calar diante da possibilidade de que um local que assume legalmente o dever de cuidar esteja exatamente violando os direitos dos idosos. Eu me coloco à disposição e eu peço a gentileza para que este material seja distribuído, para que os senhores possam nos contactar quando...